Bom dia, bom dia, meu nome é Oler Plácido e você tá aqui no canal Que Motão Antes de mais nada, solta a vinheta aí É muito bom tá aqui com você, olha só, essa é uma V-Strom DL650 do ano 2012 Pensa essa moto, cara, varia aí de 26 a 30 mil reais 2012, modelo 13 Tabela FIP eu vou colocar aí pra vocês O que que eu posso assim, falar pra você, o que que você vai esperar da V-Strom Cara, é uma moto de 67 cv Você junto com o pessoal aí, você vai andar tranquilo 160, 140, 120 Eu sou um cara assim que a velocidade, essa velocidade alta, essa velocidade final Eu só uso mesmo em ultrapassagem Por exemplo, eu tô ultrapassando um caminhão, uma cegonha Então você precisa dessa acelerada e funciona Então, você tem motor pra isso É uma moto que você vai fazer aí de 16 a 20 quilômetros com litro de gasolina Nessa minha moto E você tem aí, eu rodo tranquilo De 250 a 300 quilômetros antes do primeiro abastecimento, nas viagens Mas com 200 quilômetros 250 quilômetros, né Pra mim é a segurança de não faltar combustível Não tem aquele perigo de você ficar pensando no posto de gasolina Falar assim, cara, eu já passei por isso, sabe Você tá andando e nunca aparece o posto de gasolina E sua moto parece que vai te deixar mesmo sem o combustível Mas nessa aqui não aconteceu Se vocês olharem aí nos vídeos anteriores Eu fiz uma grande viagem com a minha esposa E foi muito bom, sabe Eu pude experimentar mesmo Eu pude experimentar O que é fazer 5.300 quilômetros em 16 dias Então foi gratificante, foi muito bom E eu percebi que essa moto é um verdadeiro tanque de guerra É... das motos que eu tive Eu tive uma Phaser 150 Eu tive... a primeira moto minha, Cleo 1 Foi uma Titan Uma Titan 125, 99 Depois eu tive uma Titan... Uma Titan 2002 125 também Depois eu tive uma Phaser 150 Yamaha Depois eu tive uma Tenere 250 Que foi a moto que eu iniciei o canal com o Motão Uma moto assim... O show dela em cima da Veistron O único mesmo é o Off-Road É uma moto de Off-Road Então no chão não tem comparação, né A moto E eu curti demais a Tenere E tem alguns vídeos aí com ela Deve ter uns 50 vídeos aí com a Tenere E depois eu vim pra Veistron Conversei com minha esposa e fiquei... Fiquei com muito desejo de... De comprar a motoca, de ter a Veistron E assim foi Deu certo Eu dei a minha Tenere por 12 mil E completei mais 12 mil Então essa moto aqui saiu pra mim por 24 mil Eu não sei o que é que aconteceu Que tudo valorizou, né Principalmente moto e tal E hoje ela vale Desses que eu falei pra vocês De 26 a 30 mil reais E na tabela script Eu vou estar colocando aí o valor novamente De manutenção, cara Essa moto aqui Ela vai 2 litros e 700 de óleo Quando troco filtro Eu sempre troco filtro Toda troca de óleo mínimo Que eu faço com 3 mil Eu troco filtro Junto com o de óleo A pastilha traseira De freio E a dianteira Eu uso O da CB300 Sem ABS É muito mais barato Assim, não tem comparação A pastilha de freio Eu pago 30 reais na pastilha De cada pastilha de freio Então Você vai pegando esses macetes Com o passar do tempo E com a compra também Da moto Eu lembro que Tinha um comentário Num dos vídeos meus Que eu falei Que eu usei a lanterna Da Yes 125 da Suzuki Que é compatível E o camarada E o camarada veio falar Que Se eu tenho moto grande Por que Que eu tenho que Economizar Eu falei Cara A economia Ela vale pra todo mundo Eu tenho amigo Que tem Tiger Que tem Se puder É Usar Um Algo compatível Que não vai Estragar a moto Que nem tirar A originalidade Então Por que não Que eu vou fazer isso É uma ignorância Sem fim Mas a gente tá aqui Pra Pra escutar também Esse tipo de crítica E Pra quem tem o desejo De De subir de moto Cara Então Essa moto aqui Ela já Te oferece O que é uma moto Grande Vai te oferecer O conforto Da Da velocidade A entrega De potência E E o risco Também Então Você Você vai estar preparado Pra isso Porque Eu acredito Muito Que A pessoa Quando quer fazer Um upgrade De moto Toca De moto Ele Já vem Com aquele desejo Já a tempo E No meu caso Eu já tinha Uma moto E eu tinha Muita vontade De ter uma moto Com potência Uma potência maior E cheguei Nesse nível Aqui Que é o nível Da V-Stone É isso Gente Eu agradeço Demais E gostaria De deixar Também Aqui O meu Agradecimento Ao meu Mecânico Robinho Motos O melhor Aqui Da região Norte Essa parte Aqui Do Goiânia 2 Essa parte Da O Itatiaia São Judas Tadeu Robinho Motos Que está Aqui No conjunto Itatiaia Esqueci O nome Da avenida Cara É minha cabeça Meu Deus Avenida Planície Avenida Planície Ali do lado Da Aqualand Do lado Dessa escola De natação Maravilhosa Também Muito obrigado A todos Obrigado De coração Se você tem Um desejo De subir De moto De fazer Upgrade De fazer Escada Do upgrade Faça Você vai Chegar lá Lembrei Agora Abraço Para Meu amigo Júlio Tá Aí Passou Tiger 800 Forte abraço Júnior Forte abraço Ao meu amigo Professor De catalão Yusley Forte abraço Yusley Cara Especial Aí Do Motoclube Irmão Aí Forte abraço Forte abraço Jesus Jesus E Sol Som Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal